Ai, hoje o meu dia tá cheio, eu tenho tanta coisa pra entregar pro rei, eu acho que esse bairro de mansa vai dar, e esse de cenário também. Ai, não, eu não tenho trigo! Ai, eu preciso pegar um monte de trigo, senão ele vai me mandar... Hum, nossa! Mas que bela! Colheita, você vai fazer este mesmo! Ah, oi, rei! Tudo bem? Olá, minha cara súdita, lança! É, cenário olha muito pro meu rosto. Tô ótima, e você? Eu tava vindo já pegar os trigos pra você. Por que que é de errado com o seu rosto? Ah, é porque eu tô com uma espinha enorme, sabe? É, tô com uma espinha enorme. Ah, sim! É isso. É, se eu tô pegando, você quer alguma coisa? Olha, eu ia entregar pra você mais à tarde, mais à noite, sabe? É, tudo certo, eu posso entrar? É, é... Peraí, deixa eu ver se tá arrumada a casa. Ai, meu Deus do céu, que não tem nada de lobo aqui. Tá, tá tudo certo. Pode entrar sim, pode entrar, fica à vontade. Opa, licença. É, mas o que te traz aqui, meu caro rei? Ah, o tamanho do meu banheiro. Ah, então, senhorita Loisa, eu, rei Dom Robert III, fico aqui para conversar com você a respeito de um favorzinho que eu preciso. Ah, um favorzinho? Mas que tipo de favor, vossa majestade, o senhor é preciso? Eu preciso de um favor para que você hospede um caçador habilidoso. Um caçador? Eu sei que você, como uma boa samaritana, sempre ajudou as pessoas que precisaram e dessa vez precisamos de você. Tá, mas é um caçador de quê? Tipo de... de que um caçador, sabe? Ah, nada, é bobeira. Bobeira? Bobeira? Ai meu Deus. Bobeira, caçador de lobisomem, né? Você sabe como é que é? De lobisomem? De lobo? Ah, é? Fichinho, fichinho, pra ele é ótimo. Mas tá tendo ataque de lobos por aqui? Assim, ele é muito habilidoso. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí dorme um de cá e um de cá e fica tranquilo. Mas, vossa majestade, eu acho que eu não vou poder aceitar, sabe? Eu sou muito humilde, eu não tenho nem o que dar pra esse caçador comer e... Ai, não, eu acho melhor não, não, eu acho melhor não. Aqui é tão bagunçado, sabe? Tão humilde essa casa. Ah, eu sabia que eu poderia contar com você. Ele vai chegar daqui a pouco, tá? Ai, tá bom. Ele vai chegar mais tarde porque ele está fazendo sua caçada matinal. Ah, caçada matinal. Tá bom, vossa majestade. Ai, meu Deus, e agora como assim um caçador vai vir pra cá morar na minha casa? Se ele descobrir que eu sou uma lobo de sangue, acabou pra mim. Eu tava conseguindo manter aqui o disfarce por todo esse tempo. Até tô sendo muito boa, samaritana, como o rei disse, né? Tô sempre levando trigo e tudo mais. Mas, ai, não, ele chegou. Ele vai sentir o cheiro de lobo e vai acabar comigo. Ai, meu disfarce. Ai, não. Ai, já vai. Pode entrar. Ai, eu não quero nem olhar pra ele. Se ele me ver, ele vai querer me caçar. Pode entrar. Ai, não tem ninguém. Tá tudo certo. Ah! Que susto. Meu Deus, meu Deus. Olá. Por que você fez isso? Ah! Ora, ora. Por que você fez isso? Madame, você é mais bonita do que esperava? Ah, peraí. Você mexeu bonita? Claro. Eu não esperava que seria uma madame. Eu pensei que era um cara, um velho. Bom, o rei disse que ia me acomodar nessa casa. Você é um caçador? Ai, meu Deus. Não olhe pra mim. Sim, eu sou um caçador. Olha, eu falei pro rei que sabe que a minha casa era bem milde. Cheiro de... De... De carne? Carne? Você gosta de carne? Ai, eu não... Mas é um cheiro de carne crua. Carne crua? Ah, deve ser... Esse peixe não é cheiro de peixe, não? Deve ser cheiro de peixe. É, deve ser cheiro de peixe. Mas olha só, Donzela, você... Donzela. É, você sabe que eu sou um caçador. Eu sou muito famoso pela Redondez. Inclusive... Qual é o seu nome? Você tem uma... É... Eu me chamo Stan. E qual é o seu nome? É... Eu sou a Liza. Liza? É muito prazer, Liza. É... Um prazer. É... Foi muito... Peraí, você capturou uma fada? Você captura coisas assim? É... Na verdade, isso aqui não é uma fada. É como se fosse meu amuleto da sorte. Ah, um amuleto da sorte. É... O Rei disse que você... Eu vou te contar um segredo porque você é bonita, tá bom? Preste atenção. É... Se algum dia eu correr algum risco, essa fada vai me salvar. De algum jeito. Ah, sério? Ela é mágica assim mesmo? Tem, ela é mágica. Mas olha só, isso não vem ao caso. Hoje eu tenho que caçar. Ah, e... É, o Rei disse que você caça lobos, né? E ele falou que... Não só lobos. Inclusive... Tá vendo essa espada aqui? Meu Deus, eu tô vendo. É uma espada feita de prata. De prata? Sim, é de prata. Quer dar uma olhada nela? Não. Ela é feita de prata. Ai, eu morro de medo dessas coisas, sabe? Qualquer lobisomem que tocar nela... Acaba ficando fraco. Ah, ficando fraco. Então... Fora isso, eu também tenho sangue de vampiros e também alguns alhos. Sangue de vampiros? Alho? Meu Deus, você é tipo Van Helsing. Você caça lobos e vampiros? Olha, eu gostei desse nome, Van Helsing. Eu posso abreviar meu nome pra Stan Helsing. O que tu acha? É um bom nome. Stan Helsing? Stan Helsing. Ai, eu achei que ele é um bobão. Ah, gostei. Mas olha só, é... É, eu gostei demais também. Olha, você é muito bonita também, viu, caçador? Ah, muito obrigado. Você tá me elogiando, você não tem nenhum pretendente, né? Ah, não, não tem. Acredito, eu moro sozinha aqui em nossa casa. Ah, você mora sozinha? Tudo bem. Olha só, eu só vou fazer uma ronda aqui, eu já volto. Rapidão. Uma ronda? Tudo bem. É, eu tô sentindo alguns pressentimentos ruins. Já volto. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Ai, agora acabou pra mim mesmo. Olha o tamanho daquela espada. Ele falou que qualquer lobo que rela nela fica freco. Não, ele não pode descobrir que eu sou uma loba de sangue. Mas ele não falou sobre lobos de sangue, ele só falou sobre lobos. Ai, mas ele é tão bonita. Ai, por que eu tenho que ser uma loba? Eu só não podia ser uma pessoa normal. Ai, meu Deus. E se ele me descobrir que ele me acha bonita? Olha isso, vai ficar na minha cabeça. E ele vai dormir aqui ainda. Ai, já tá escurecendo. A casa é sua, pode entrar. Ah, voltei. Olha só, eu não vou poder ficar com você aqui à noite. Porém, eu creio que não vai acontecer nada com você. Se acontecer, você grita. Ah, pode deixar. Tenho certeza que nada vai acontecer comigo. Aliás, eu tô com um caçador muito... Peraí, deixa eu ver um negócio. O que é? Esses olhos são um pouco diferentes. Meus olhos? É... Sim. Da minha mãe. É, esses olhos são bastante bonitos. Olha, é... Ai, que barulho foi esse? Esse uivo? Uivo? Ai, esse uivo. Não um uivo qualquer? Um uivo qualquer? Mas o que é esse uivo? É de que tipo de coisa? Não. Ah... Me conta mais sobre que tipo de uivo é esse. Presta atenção. O que é? Chegou a hora da caça. Hora da caça? A temporada caça finalmente começou. Maisa... Oi. Veja e aprenda como o profissional caçumou. Não é tão perigoso. Eu não quero que você se machuque no primeiro dia. Não, 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 não. Fica tranquilo. Eu já lidei com vários lobisomens. E esse... É, eu tô apaixonando por você. Você não pode ir. Quero que você fique aqui comigo pra sempre. É. Mas você me conheceu hoje. Dentro da minha casa. Não, não, não. É, eu sou bem emocionada. Ah, não, 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 não. Olha só. A gente pode conversar sobre isso depois. Agora eu tenho que trabalhar, tá bom? Ah... Não, não. Você não gosta de mim? Você me falou que eu sou bonita. Eu sou bem assim, sabe? E emocionada. Você é bonita, sim. Eu gostei de você. Só que... É... Agora não dá. Ai, essa não. Meu Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Ele vai caçar um lobo e agora eu não posso sair pra caçar. Porque ele tá... A gente já se vê, viu, madame? Tá bom, caçador. Ai, meu Deus. Eu só queria comer e hoje eu não vou conseguir caçar. Já acabou toda a minha carne. Eu não vou poder caçar porque ele tá aí fora. E se eu aparecer como um lobo, ele vai querer me matar. E... E ele é tão bonito. Ai... E nem anoiteceu com o pular da pente. Ele tá ali. Tá. Então o que é isso? Ele tá pra cá. Ai, não, 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 não. Eu preciso impedir que ele acabe com aquele lobo. Tadinho dele. Ele... Querendo ou não é algum parede mel. Mesmo que eu não conheça esse lobo. Ele tá ali. Tá, certo. O caçador. Lobinho. Não, não. Não, não. Ele tá pra cá. Ah, o que é você? O que faz fora da sua catéia, lobinho? Ai, essa não. Eu tô caçando. Caçando? Ah, sim. Eu também estou caçando. Ah, tá caçando? Ah, que bom. Tô caçando pé de coelho. Pra dar sorte. Pé de coelho? Sim. Eu conheço o pé de coelho que você caça crianças, né, seu lobo? Imprestável. Acabar contigo. Não, eu tô acabando com o lobo. Ah, você vai ver só. Ah, toma. Péssimo dia pra você caçar crianças, viu, lobo? Ele quase me viu. Ai, meu Deus. Ele quase me viu. Não, mas eu não quero acabar com ele. Caçador sem dele. O que você vai ver só? Venha cá, lobo. Eu vou te mostrar o que é um caçador de verdade. Toma essa. Ele não me vê. Eu não perdi ele. Eu vou acabar com você. Não, não pode chegar antes que seja tarde. Ele não deve ser um caçador tão bom assim. Venha pra cá, mas onde eles estão? Não é possível. Ai, ele tá bem ali. Ai, não, não. Você tá sentindo fraco, não é mesmo? Vamos acabar com um dos dois. Essa espada é feita de prata. Eu tô me sentindo muito fraco. O que é isso? Isso, eu consegui acertar ele. Ai, mas tomara que eu não machuque. Desculpa, caçador. Você é tão lindo, mas não posso deixar que você faça isso. Ai, acabar com ele, vai. De uma vez por todas. O que é isso? Eu tô muito fraco. O que é isso? O que é isso? Esse, 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 esse. Pronto, consegui. Esse vai segurar ele por muito tempo. O que é isso? O que é isso? Ai, 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 ai. Pera. Não é possível. Ele conseguiu fugir. Jesus, ele conseguiu fugir. Boa. Deve ter mais alguém aqui. Cadê? Agora sim. Você. 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 Você é um nobo de sangue. Eu nunca vi um nobo de sangue. É a primeira vez. Ele me viu. Ai, não, 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 é possível Ai, ele me atingiu tão bem Além de ter me visto Ai, eu não vou conseguir chegar muito longe Ai Ele me acertou bem na minha barriga Ai, não, 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 não O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu tô ficando muito fraca Ai, eu preciso me esconder Ai, não, 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 não Porque é o único cara legal que eu já tinha visto E ele tentou me matar Tá, tudo bem que ele é um caçador, né Mas, ai, isso dói muito Ai, ele realmente é bom Tô entrando Tô entrando, ele tá aqui Não, ela teve um problema Essa caçada foi bem pior Não, minha barriga Laysa Não, 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 o lobo veio aqui e atacou ela Não, 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 cadê? Cadê ela? Pra onde ela foi? Ai, eu acho que eu vou morrer Laysa, você tá aí? Eu tô te ouvindo de algum lugar Não entra aqui, eu tô horrível, por favor Debaixo do teto Não, debaixo do teto não, não vem aqui Não, eu tô passando muito mal Estão, você não vai gostar de me ver do jeito que eu tô O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O lobo que chegou aqui O lobo? Não, eu acho que eu levei um tiro Sim, sim, sim Mas essa vez foi bem diferente A caçada foi um pouco inexperiente É, tinha uma loba de sangue Eles não aparecem há 100 anos Eu sei E lobo de sangue é bem mais forte do que o normal Eles têm poderes E eu acabei atirando nela No lobo sem querer Eu sou a loba de sangue, estou Você é quem? Eu sou a loba de sangue Você atirou em mim Você é a loba de sangue? É, eu sei que você tava caçando um lobo E eu segurei você pra não conseguir acabar com ele Por isso que você queria me enrolar aqui, né? É, mas eu fiquei com medo de te contar Porque você é um caçador Mas eu acho que não adiantou muito Porque você atirou em mim Olha o que você fez Olha o que você fez Você foi lá se meter na briga de um caçador e de um lobo Agora você tá É, porque eu sou uma loba Eu tava tentando defender os meus, sabe? Mas... Pera, pera, pera Vai ficar tudo bem Calma, calma Eu vou dar um jeito de cuidar de você Eu só preciso fazer um pouco de... Não, pode deixar que eu morro aqui Não, não, não Não, não E você me odeia porque você é um caçador E tá tudo bem Mas não é assim que as coisas funcionam Você não vai falecer Não, não, não Pera, eu vou fazer um... Ah, eu sou um caçador Então eu sei vários tipos de medicina Ok? Você não me respondeu O que foi? Você me aceitaria mesmo se eu fosse uma loba de sangue É claro Eu não caço os lobos Que são do bem Não faz sentido É sério? Você não caça lobos de sangue? Descansa! Por que você tá de pé? Você tá sangrando Mas é porque eu queria escutar você falando isso Ai, desculpa Pera aí, pera aí Ok, ok, ok Eu acho que tá tudo ok Eu acho que eu vou dormir Dormir? Isso, descansa Isso, descansa Perfeito, perfeito Isso, agora só preciso